Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de louco, foi o tal maluco, quer replay Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de louco, foi o tal maluco, quer replay Ai papai, macete 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 Macete